Fala galerinha zozodas! Beleza? Sanchão na hora novamente, como é que vocês estão? Beleza galerinha? Tranquilo? Bom, vou fazer mais um vídeo rapidão aqui pra vocês, mostrar aqui pra vocês um pouquinho da estrada. O pessoal questionou bastante, perguntou, pô Sanchão, e aí você tá pegando estrada? Tá botando a motoca na estrada aí? Tô, tô sim. Agora eu tô aqui chegando em Costa Brava, vim aqui com a motoca, aqui é a motoca, aqui ó, uma galerinha também que veio aqui, o cara curvando ali uma galerinha que veio junto aqui também, não comigo, mas que vem pra cá também, dê uma olhada no visual aqui então aqui são 110 km de Barcelona relativamente perto paguei 3 pedágios, 1 de 2,50 mais 2 de 1,20 achei relativamente caro porque depois são mais 3 pra voltar apesar da estrada ser impecável, a galerinha chegando aqui de quadriciclo apesar de ser impecável a estrada, eu achei relativamente caro porque moto tem preço diferenciado pra moto, mas poderia ser mais barato, já que tudo aqui é tão barato aqui são 11 km só de curva nesse pedacinho, ó, pessoal curvando ali até de scooter bem legal, bem bacana aqui visual espetáculo, os motoca tudo parando aqui pra dar uma descansada, olhar o visual, fantástico, show de bola então é isso aí pertinho, pertinho, pertinho de Barcelona curtir o visual, daqui a pouco eu vou parar em em Castel de Mar são mais 11 km daqui parar pra dar uma descansada curtir uma praia e depois volto beleza galerinha? é isso aí valeu, obrigado mais uma vez fiquem com Deus e até o próximo vídeo um abraço